De segunda-feira até o início desta quarta-feira, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto à residência que ocorreu no bairro Brasil Novo. O indivíduo entrou pela janela da residência e subtraiu uma TV LCD 43 polegadas marca Samsung, uma sanduicheira e uma bicicleta. A vítima apontou o indivíduo, que reside na rua Natal Goulart, como suspeito. O suspeito foi encontrado, contudo, o material furtado não foi localizado. Temos que ficar atentos a esses indivíduos, que vivem à margem da lei, ficam observando a melhor oportunidade para agirem. Para que o crime ocorra, temos o chamado Triângulo do Crime, que é uma vítima impotencial, um autor motivado e um ambiente favorável. Para evitar o crime, devemos nos tornar mais vigilantes com nossas vidas e nosso patrimônio, ficar atentos ao comportamento do autor suspeito e não deixar que o ambiente ou nossa residência fique vulnerável ou desprotegida. Então, desde já, a Polícia Militar agradece e ressalta. A segurança pública é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos.